Minha gente, hoje vamos aprender a fazer o mascote da Copa do Mundo do Catar. É feito com papel de guardanapo. Vamos pegar o papel de guardanapo, retirar uma folha, vai abrir e aqui, ó, você vai fazer o quê? Você vai fazer os olhos. Obrigado aí pelo like, vão deixando o like e compartilhem esse vídeo aí que as crianças vão gostar muito. Isso aqui é até um brinquedo que vai fazer sucesso nessa Copa do Mundo, né? Já tá fazendo sucesso. Então, eu vou ensinar pra vocês como é bem fácil de fazer. Agora faz aqui, ó, sobrancelha. E a boca, é só isso aqui, a boca. Essa parte aqui já tá pronta, você vai fazer agora. Você vai pegar mais papel, pegar quatro, fazer quatro bolinhas de papel. Quatro bolinhas de papel. Vai colocar aqui embaixo. E aí, vai pegar... Vai pegar um... Um elástico. Um elástico preto. E vai colocar aqui em cima. Acho que vai ficar assim. Ó. E aqui, você vai... Essa parte de baixo, você vai... Colar um palito de churrasco aqui. Ou um palito que você preferir. Vai colar aqui e já vai estar pronto. Igual aquele que eu mostrei. Veja como foi fácil. Isso aqui, ó. Depois que colocar o palito aqui embaixo, colar, ó. Pronto, já tá pronto. Vejam só. Tá pronto. Tá parecendo igualzinho àquele lá, o mascote da Copa do Mundo do... Katar. Ah, as crianças vão gostar muito de estar brincando isso aqui durante os jogos. É uma diversão, né? E é bem fácil de estar fazendo. Qualquer pessoa pode fazer em casa. Recomendo vocês fazerem o mascote da Copa do Mundo, ó. Um palito. Um guardanapo. E três bolinhas de guardanapo amassado. Desenha os olhos. Desenha a boca, a sobrancelha. E coloca um elástico preto. Ou pode ser uma fita preta. Pode ser um papelzinho preto também. Coloca aqui em cima. Fica assim, ó. Por trás, aqui, ó. E aí é só ir pra diversão e curtir e assistir os jogos da Copa do Mundo.